Eu não tô acreditando que o Relâmpago McQueen conseguiu se transformar em um Super Megalodon Godzilla! E hoje é a missão do Homem-Aranha e do seu filho derrotar esse Godzilla... McQueen... Megalodon! Deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos ver o que vai rolar! Meu Deus, a... A Arlequina tá logo aqui! E aí, Arlequina, o que você quer? Ela não quer deixar a gente passar! Não, vocês não podem passar porque tem um super vilão nessa área que tá matando os animais! Ih, peraí! O problema é de quem? Nós que não é! Olha só, eu quero saber quem! Quem, Arlequina? Quem? Quem o quê? Quem te perguntou? Vem, filho! Vamos entrar nessa vila! Gente, eu não tô acreditando! Parece que algo muito errado aconteceu! Parece que tem algum super vilão matando os animais aqui e a gente tem que tentar salvá-los! É verdade, papai! Tem vários porcos mortos ali na frente! Nossa, isso aqui tá muito tenebroso! Eu tô morrendo de medo! Eu já sei, papai! Vamos perguntar para o porco Horácio pra ver se ele falou alguma coisa pra gente! Não, vamos perguntar pra rainha das porcas! Aqui, ó! Ah, porcora! E aí, porcora! Oi, Clotilde! Você sabe me dizer o que aconteceu com os porcos? Ai, eu não faço a menor ideia! Veio um bicho azul aqui, muito gigante! E ele disse que tava comandando um tubarão macuim! O monstro do mar, papai! Meu Deus, deve ser um... O glu-glu! O glu-glu-glu-glu-glu! Será que ele tá comendo os porcos? Porcos! Eu não faço ideia! Espera aí! Filho, eu não faço a menor ideia! Parece que ele tá derrotando os porcos e não tá comendo! Ah, a gente pode pegar o barco e tentar explorar esse monstro! Ali deve estar dentro do lago! Sim! Nós temos que passar por esses bichos dos primílios! Tem dois alcoóis atrás aqui, ó! Vamos, filho! Vamos, filho! Vamos dormir! Olha, 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 olha! Ah! O barco do Sonic, papai! Não é melhor a gente roubar esse barco de uma maneira muito rápida! Sim, papai! Vamos devagar pra poder gerar... Gente! Vai deixando o seu joinha nesse vídeo pra apoiar o nosso canal! Porque agora a gente vai ter que derrotar o Sonic do mal! Mas peraí, papai! E se nós acabarmos com ele com a própria veneno dele, que é a minha super sônica? Filho, faz a boa! Boa! Ah, não! Ah! Ele caiu dentro do barco, papai! Deixa eu pular ali! Ah! Papai, peraí, peraí, peraí! Deixa eu fazer um esquema! Peraí, não sai, não! Aqui! Eu vou me atacar nesse barco pra eu não ter problema pra cair, tá ligado? Uou, filho! Olha que incrível! Eu tô conseguindo dirigir esse super barco de uma maneira super idiota! É muito ruim, muito lento! Cadê eu, papai? Uou! Olha eu aqui! Uou! O outro não tá me vendo! Eu tô aqui, papai! Filho, eu tô tentando virar o timão tudo pra esquerda, mas eu acho que a gente... Ah! Você tá com o Sonic, mas é longe! Nossa! Ainda bem que a gente continua na água! Meu Deus! Ah! Meu timão! Ah! Mamã! Ah! 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 Peraí! Não tem que parar nessa ilha! Onde a gente tá? Porra, que bicho Nossa Nossa, o que aconteceu Megalodon Come Eu tô morrendo de favor Se esconde aqui nesse matinho Eu quero fazer um questionamento Você não é um homem-aranha que luta contra qualquer outro monstro Eu sou o homem-aranha Vai papai, fala a verdade pra ele Eu sou o filho do homem-aranha Eu sou o Spider-Man Toma a teia, eu não tenho mod Nossa, isso tudo tá sendo controlado por esse tubarão-rei Você acabou com ele, papai Caraca, eu não tenho isso, papai Bem na hora ele veio pra terra e morreu Cara, eu consegui derrotar O Godzilla do mal Gluglu Megalodon Porque eu sou o Spider-Man Porcos Tem porcos aqui comigo Eu sou o McQueen do mal McQueen Meu Deus, filho Ainda tem um super vilão lá no aspreito Eu não tô acreditando Eu achei que eu já tinha derrotado ele É papai, então quando a gente pensa que as coisas começam a ir bem, as coisas vão ir pro ralo Quer saber? Eu vou beber um vinhozinho e vou atrás dele Vai papai Yeah Vamos atrás dele Olha a cena de mistério A cena de mistério aqui, ó Vem cá, vem cá O que? Eu tô vendo alguma coisa vermelha, vem cá Olha lá pra lá, papai É uma coisa vermelha Meu Deus, é o Relâmpago O famoso pente do cu de McQueen Será que é ele mesmo? Papai, ele tá querendo fugir Ele tá sentindo a sua presença Ele ligou o motor e tá boladão Cheio de puta na frente dele Filho, ele tá mandando os povos fazerem alguma coisa Vamos ver o que ele tá falando, vamos lá E se eu tentar entrar dentro dele? Não sei papai E se ele vai dirigir Eu sou o Relâmpago McQueen Não McQueen E eu vou devorar todos os habitantes desta planeta Não McQueen, não faça isso Droga, eu vou ter que arrumar alguma forma De derrotar o McQueen E agora ele raptou o meu filho Tá, beleza Olha, o McQueen tá logo ali falando um monte de asneira E o meu filho tá atrás dele E eu tenho a missão de resgatar o meu filho Você vai ver quando meu papai te pegar Ai caramba Nunca que eu vou deixar ele dominar a cidade Nunca Você não vai deixar a cidade Não é papai Papai Filho Ele não tem olho no cano de descarga Pode ficar tranquilo Ele não tá olhando o retrovisor Ele não tá olhando, papai Carro de corrida não tem retrovisor Olha ali É verdade papai Acaba com ele e me salva daqui Vai devagar papai Filho, como é que eu vou achar o cadeado Pra abrir a sua tranca? Minha tranca tá fechada papai Tá toda fechada Como é que eu saio daqui? O cadeado tá aqui na mala Aqui eu vou pegar Pronto filho Eu peguei o cadeado Agora é só abrir aqui Pronto Saiu boa filho Boa Agora Pera aí que tem um clone dele ali Você tá vendo? Onde? O clone eu não tô vendo não papai Ali ó Ali ó Não tô É verdade papai E eu vou ter que acertar a granada Lá certinho Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo também Vai ser difícil pra... Ih agora eu vou tirar o expectante Porque ele vai confessar também papai Aquele ali já foi Pronto Filho os dois Yes Eu sou o super herói Uh Gente eu sou o super herói Vocês tenham se divertido com essa brincadeira Até a próxima aventura do Spider-Man Tchau I wanna be the greatest Everybody on their face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing